Música Bom, agradeço a todos, a presença de todos aqui hoje. É uma grande alegria nós estarmos recebendo vocês aqui hoje para o lançamento da campanha Parceria Premiada. São 43 anos de empresa e hoje o Supermercado Bertoletti está de aniversário. E a gente organizou isso hoje para nós lançarmos os prêmios que o Supermercado Bertoletti está oferecendo para vocês, para todos os clientes que compram no Supermercado Bertoletti. Então, quais são os prêmios que o Supermercado Bertoletti está oferecendo a vocês? A vocês clientes, a vocês amigos. A nossa parceria de cliente e fornecedores está oferecendo então vários prêmios. São mais de R$ 34 mil em prêmios. Esse mês de agosto, no final do mês, dia 31, serão sorteados então cinco vale-compras no valor de R$ 1.000. No dia 14 de outubro, será sorteado então um quadriciclo. Dia 21 de dezembro, vai ser sorteado outro quadriciclo. Dia 21 de janeiro, será sorteado então dez vale-compras no valor de R$ 1.000. E do dia 17 de março, será o último sorteio. E será sorteado um ano de rancho grátis. Serão R$ 800 por mês. O cliente que ganhar um ano de rancho grátis dispõe todo mês de R$ 800 em compra. E mais, cinco vale-compras no valor de R$ 1.000. Esses prêmios, nosso cliente, que está todo dia conosco, fará suas compras no supermercado Bertoletti e ganhará cautelas para concorrer a esses prêmios. Tudo isso, graças aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, principalmente aos nossos clientes, que todos os dias estão conosco. E a gente, todos os dias, nossa empresa se prepara para atender os nossos clientes. Então, a partir de hoje, começa a campanha, a parceria premiada. Todos podem participar.